A vítima Matheus Henrique da Glória de 22 anos foi morto com seis tiros e tudo após um desentendimento entre moradores de barracões do mesmo lote no bairro Goiá, em Goiânia. O autor, Raimundo Lopes de Souza, foi preso minutos após o crime, ainda com uma arma de fogo, uma pistola. Raimundo nunca tinha sido preso, fugiu a pé após cometer o crime e não reagiu à abordagem da Guarda Civil. Ele disse que foi agredido e que tentou defender a enteada e, por isso, ele disparou seis vezes contra a vítima. Eu peguei a arma e fui des. A arma? A arma eu acho que... Mas não é legítimo essa arma aí, essa arma aí não tem registro. Não tem registro. Era para eu ter registrado ela e não tinha registrado. Quanto tempo essa arma? Essa arma deve ter uns, acho que uns dois meses, três meses. É, até cagou o conto dela. Ah, o valor nem lembro, acho que uns. Três mil. Então você atirou porque o cara fez brigar com você. Me agredi. Me agredi. Minha legítima defesa. Aí o cara veio te agredir e você atirou nele? Me agredi e queria matar de faca. Ah, ele pegou a faca de matar. Entendeu? Aí você pegou a arma e atirou nele. Eu não posso muito... Você estava fazendo o que com ele lá? Não, ele lá é um local, é um condomínio que vai todo mundo. Entendeu? E você foi lá fazer o que? Ah, eu vou lá como eu sempre vou. Então, o que você vai fazer lá? Ué, sempre vou lá no final de semana. Você conhece alguém lá? Tem minha enteada lá que vai, entendeu? Minha enteada, na verdade, minha enteada mora lá. Nós reforçamos o patrulhamento nas imediações e dentro de 10 minutos nós encontramos esse senhor com as características. E por sinal, ele estava com a arma praticamente quente. Além de ser quente, armada, municiada e quente com sinais de que havia cometido um disparo recente. Houve um desentendimento da vítima com a enteada do mesmo.